Numa democracia presidencialista, a única forma de você punir um presidente da república que cometeu e vem cometendo crimes de responsabilidade é o impeachment. Eu já disse e vou repetir muitas vezes, o impeachment não é uma solução para governo ruim. O impeachment é uma punição pelo cometimento de crime de responsabilidade. E Bolsonaro tem cometido sistemática e reiteradamente pelo menos quatro crimes de responsabilidade, cada um deles suficiente para embasar juridicamente um apelo ao Congresso Nacional pelo fim desta ameaça pesada que pesa hoje sobre a nação brasileira. Primeiro, Bolsonaro ao ir para a porta do quartel-general do Exército, confraternizar com bossais que pedem o fim da democracia, o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, quando pedem a volta do AI-5, que censura a imprensa, proíbe gremios estudantis de se organizarem, sindicatos de se organizarem, veda a liberdade de imprensa, volto a dizer, invade a autonomia de cátedra das universidades, ele comete o crime de responsabilidade de atentar contra o regular funcionamento das instituições da república e da democracia. Bolsonaro, quando sistematicamente invade atribuições dos governadores, sequestra respiradores, atenta contra a orientação científica em linha com as organizações internacionais de saúde, como a OMS e OPAS, invadindo a autonomia dos estados, ele também comete um crime de responsabilidade, ou seja, fere a autonomia da federação. O Bolsonaro, mais grave de tudo, comete sistemática e diariamente o crime contra a saúde pública. Tem exposto a nação brasileira a se transformar, logo mais, no epicentro da crise da Covid-19 no mundo inteiro. Porque Bolsonaro é o único chefe de Estado do planeta Terra inteiro que tem sistematicamente, não só por palavras, mas por gestos, atentado contra o isolamento social, que é a única saída para inibir o colapso da rede pública de saúde e prevenir mortes às dezenas de milhares que já começam a se demonstrar no nosso país. Não tomou nenhuma providência a não ser bancar o charlatão em horário nobre de televisão, recomendando remédios para os quais ele não está habilitado. Isso também, e é o mais grave de todos, é crime de responsabilidade. E, por fim, o país assiste estarecido ao cometimento do crime de responsabilidade, de obstrução da justiça. Quando Bolsonaro invade as atribuições de polícia judiciária da Polícia Federal, para, controlando-a, cobrir com a impunidade os seus filhos, a sua família e ele próprio, que são useiros e vezeiros no cometimento de crimes, Bolsonaro também comete um crime de responsabilidade. Por isso, nós do PDT, junto com outros companheiros do PSB, da rede, do PV, depois de amadurecermos muito, porque nós sabemos quanto traumático é um procedimento de impeachment, nós pesamos e medimos e sabemos que a nossa responsabilidade é não permitir que Bolsonaro avance como um criminoso contra a sociedade brasileira, até o ponto em que, se não fizermos nada, deve comprometer a nossa própria liberdade, a nossa própria democracia. Por isso, a parte jurídica está clara. Agora trata-se da parte política. Nós precisamos que o povo brasileiro se junte a nós, que o povo brasileiro se junte a nós, numa só voz, pedindo ao Congresso Nacional, através dos seus representantes, que vote esse impeachment o quanto antes. Um forte abraço. É isso que eu ia te perguntar, Silvio, porque, na verdade, a sensação que dá é que o que está estabilizando ainda o Bolsonaro é muito mais o que o Paulo Guedes representa do que, de fato, uma perda de apoio popular no meio de uma pandemia. Acho que na hora que o Guedes ficou ali, fez aquela coletiva, e reafirmou a agenda de reformas, ele deu ali uma sobrevida muito forte com o que você chama de baronato. Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso também está se dissipando. Por quê? Porque a direita esclarecida existe também. Uma direita esclarecida, uma direita democrática. Está começando a ficar muito aborrecida com as diatribes do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está pondo a perder, não é só a respeitabilidade dele, está pondo a perder a agenda. Está pondo a perder a racionalidade, aspas, aspas, aspas. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Lá atrás, aliás, era no dia 7 de setembro do ano passado, eu disse que o Bolsonaro, dia 7 de setembro do ano que vem, talvez já não fosse mais presidente. Que era esse ano que nós estamos agora. Por quê? E agora, com a pandemia, o meu argumento se agrava muito. Eu vou explicar. Primeiro, a crise de saúde pública, não adianta você ficar inventando, porque o Bolsonaro não tem preparo nenhum. O Bolsonaro, nesse sentido, é um idiota. Ele não compreende nada, ele não entende nada, ele só pensa na politiquinha, o homem do carguinho, da mamatinha. O Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina. O Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina do gabinete dele. O funcionário fantasma, assinava o recibo, ele estava o dinheiro no bolso, e ensinou os filhinhos dele a ser ladrão. E aprender, para além de ser ladrão, começar a fazer coisa muito terrível, como um negócio de milícia. Daí, para mandar matar a gente, não falta mais nada, porque os limites morais, legais, já foram extrapolados há muito tempo. Esse Adriano, que foi assassinado lá na Bahia, ou foi chacinado, ou foi, enfim, muita coisa estranha, até agora não se viu o segredo dos celulares dele e tal, simplesmente era do gabinete do Flávio Bolsonaro. Se não sabia, esse inquérito está andando e tal. Então, setembro vai ter o quê? Vai ter a extensão vista da crise de saúde pública. Então, não adianta, é culpa daquilo, é culpa daquilo, outro e tal. O responsável é o presidente da república. É justo que você não diga que ele é culpado, até o ponto em que ele virou o antagonismo da ciência, estimulou a aglomeração, confrontou a... Aí é mais culpa mesmo, né, Silvio? Deixa eu te dizer, o governo federal, o Bolsonaro, a gente escolhendo essas paluquias do Bolsonaro, mas reparem, é genocida. Em março, eles estabeleceram, coordenado por um general, o Bolsonaro não botou o ministro da Saúde para coordenar o enfrentamento da pandemia. Criou um grupo que não se reuniu, e o chefe desse grupo é um general. Pois bem, ali nesse grupo, eu construo, a luta é me informando, eles acertaram entregar, habilitar, 2 mil leitos de UTI, em março. Nós estamos em maio, eles entregaram 350. Nossa, eu nem sabia disso. É que eu nem espero nada deles, eu nem olho mais. É porque as pessoas não prestem atenção no que importa. Então, repare, eu estou aqui com os números. A meta em março era entregar 2 mil leitos de UTI e habilitar. Só para você ter uma ideia, o governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza entregaram 400 leitos de UTI, na marra. Nós tivemos aqui, Bruno, que fazer uma operação de guerra, contratar uma transportadora da Etiópia, e a prefeitura da Etiópia. Obrigado.